Oi amigos, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Vieira, mais um vídeo do canal Araújo Novo Paraíso e hoje pessoal, vou estar mostrando aqui o piquirinho aqui, um dos piquiras, no caso da fazenda da minha tia já capricha no like, se inscreve no canal e divulga com os seus amigos aí para fortalecer Obrigado Bom galera, voltamos aqui, certo? Gente, esse aqui é um dos piquiras, não sei se vocês lembram, mas ele na época que a tropa veio para cá ele tinha acabado de nascer, certo? É um piquirinho novo, ainda tem uns dois anos e pouquinho, alazã muito bonitinho, por sinal, ele por um tempo foi parceiro aqui de pasto de Elohim, certo? Os dois do mesmo tamanho, e aí hoje ele está aí, certo? Estava aqui preso, eu resolvi estar mostrando aqui para vocês, porque muitas vezes a galera pergunta Ah Lucas, faça vídeo mostrando os piquiras aí da fazenda de sua tia, Lucas, mostre os piquiras, Lucas, isso e aquilo, entendeu? Então aí eu resolvi estar gravando aqui para vocês, certo? Desse, aproveita que está aqui, certo? Tem outros ainda, tem esse daí, tem um outro irmão dele na mesma pelagem, que foi um que se cortou há um tempo atrás, certo? Tem o pai deles, que é um castanho escuro, um que perdeu parte da cauda, brigando com outro cavalo inteiro que tem aqui, entendeu? Tem uma piquirinha preta que eu já mostrei aqui no canal também, certo? Então aí tem vários animaizinhos assim, pequeno, né? Piquira ainda tem um outro turdilho bem velhinho já, tem um pampinho cego, um que é mestiço de pônei com piquira Certo? Tem aqui também, porque na época que meu tio era vivo, ele criava, né? Piquira, essas coisas, então aí tem bastante animalzinho aqui ainda, muito bonito, entendeu? Que eles usam aqui na lida, né? Com gado, com ovelha, enfim Até para ir buscar as minhas éguas também, eles usam, certo? Até esses piquira para ir trazer elas, entendeu? Tirar capim, pegar água às vezes, enfim São uns piquira bastante funcional aqui na fazenda de minha tia Certo? E que vocês podem também estar... Muita gente, né? Às vezes quer ter um animalzinho assim pequeno, come pouco Entendeu? Animalzinho bastante confortável também Porque é conhecido como o pequeno machador Mini machador no caso, entendeu? E são animais bastante funcional, quando é bom, é bom mesmo, entendeu? Macha bem, tudo pequenininho Qualquer espacinho pequeno eles ficam, entendeu? Comem pouco também, certo? Então, são animais que por ser pequeno tem bastante funcionalidade Entendeu? Então quem não conhece aí a raça Ou quem conhece às vezes de longe e tudo e quer ter vontade Tem vontade de ter, né? De saber mais Em breve aí eu vou estar fazendo um vídeo aí da nossa Nova série sobre raças dos equinos Entendeu? E a gente vai estar fazendo um vídeo mais específico Sobre os piquiras também Beleza? Então É isso aí, por enquanto o vídeo é esse Espero que tenham gostado Certo? Eu vou ver se eu consigo aqui Se tem aqui outro perto Algum outro piquira próximo Para eu gravar também e mostrar aqui para vocês Beleza? Então, por enquanto eu não vou terminar o vídeo Vou ver se tem algum outro piquira por aqui Para eu mostrar também E aí já já a gente volta Bom, galera, voltamos aqui, certo? Esse é outro piquira aqui da fazenda Certo? De minha tia Ele está assim, galera Surrado porque estava trabalhando, certo? Com gado Aí o vaqueiro chegou aqui Tirou a cela e deixou ele lá ir descansando Ele é o que eu falei Que brigou e acabou que cortando a cauda Você estava só penduradinha num corinho Não tinha como emendar Porque o osso tinha quebrado Entendeu? Aqui ele brigando Aí o vaqueiro terminou de cortar Falou com o meu primo que era eterno Terminou de cortar e pronto Aí ele ficou assim, suru Mas não dá nada não Né, galera? Aí está aí Esse já é meio idosinho É cavalinho da época Que meu tio era vivo ainda Tem, acho que o quê? Uns 12 anos que meu tio morreu Então aí ele tem mais ou menos isso Uns 13 anos Mais ou menos esse cavalinho Entendeu? Já é um pouco velho Ele é pai daquele pequeno Que eu mostrei aí no início do vídeo Entendeu? É pai da pequirinha preta Que de vez em quando vocês veem Aí em vídeo E provavelmente ela vai chegar aqui Se chegar hoje eu vou gravar vídeo Para juntar aqui Você também é filha dele E tem o outro pequiro O outro alazão adulto já Que eu acho que já mostrei vídeo Aqui no canal Mas eu acho que eu tenho um vídeo Em casa dele Marchando Se em casa eu não mostrei Não postei ainda aqui sobre ele Eu vou estar postando aqui Nem que seja uma foto Ou alguma coisa dele Certo? Para vocês verem Mas esse aí é São basicamente todos eles De marcha batida Certo, galera? Não são de marcha picada não São marcha batida Eles mais são bem funcionais Estar aqui direto trabalhando Entendeu? Come pouco Esse aí está mais sentido Porque ele trabalha direto aqui, né? Aí é assim mesmo E tem os outros aí Que é tudo gordinho direto Galera, graças a Deus Pequirinha pode botar No empacho pequeno Não tem problema Entendeu? E é isso aí o manejo Beleza? Então vou dar um cortezinho Esperar a pequira chegar aqui Certo? Provavelmente vou ver Ela hoje Se eu ver Eu coloco aqui No meio o vídeo dela Se não Eu encerro já já Beleza? Então vou dar um cortezinho E até já já Pronto, amigos Vou ter aqui Essa aí é a Pequirinha preta Que eu falei para vocês Certo? Muito bonita Aí por sinal Vocês podem ver Certo? E ela Está aqui Ela fica aqui Com as minhas éguas Com as éguas da tropa No caso Ela fica no mesmo passo E está aí Muito bonita Lembrando que galera Ela deve ter mais ou menos Na base de uns 4 anos 4 para 5 mais ou menos Certo? Não sei dizer se está prenha Se está coberto Ou alguma coisa Mas está aí Certo? Muito bonita Muito gorda Ela não é domada Nem nada Entendeu? Nem cabrecha direito Ela pega Certo? Por isso que ela fica assim Cavando as coisas É estilo animal salvagem mesmo Entendeu? O que ela é Mas é uma Pequirinha muito bonita Certo? Linda, linda mesmo Beleza? Para vocês verem aí E fica só a pasta Não come ração Não come nada Nada Só capim mesmo Só pasta E observa aí O jeito do Pequira Entendeu? É um animal muito bonito Ela também Provavelmente Seja de marcha batida Sabe? Porque tanto o pai Que é aquele cavalinho Da cauda cotó Como a mãe Que é uma égua castanha Que morreu Que ela estava parida Com aquele potrinho Pequira lasão Logo quando eu trouxe a tropa Entendeu? Vocês podem ver aí Que é um animalzinho Bem bonito Bem lindo Lindo mesmo Entendeu? Então vai ser Os Pequira Que eu vou conseguir Mostrar aqui Certo? Em breve aí Eu faço uma parte 2 Com os outros Pequiras Quando eu vier para aqui Que eles estiverem por aqui Certo? Então é isso aí Obrigado a todos Pelo apoio Não se esquece De seguir Nossas redes sociais Que vão ser O primeiro link Da descrição E vou estar deixando Aqui também na tela Na parte de baixo Aí tudo certinho Para vocês Beleza? Então obrigado a todos Pelo apoio Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo